Ok pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Viagem com GD Hoje nós estamos aqui nessa manhã de terça-feira em Bizeus, Pernambuco Mais precisamente no bairro Santo Antônio Nós estamos aqui na praça do Santo Antônio Conhecido como a pracinha Nessa manhã bastante chuvosa, né? Junho chegou com muita chuva aqui na nossa região E é uma maravilha, é uma benção do céu Deixa eu centralizar aqui pra vocês Hoje, no nosso vídeo de hoje, nós vamos até o Caique, tá certo? Nós vamos até o Caique, mostrando pra vocês um pouco aqui da história E narrando pra vocês alguns fatos daqui do nosso município Deixa eu centralizar aqui pra vocês A gente tá aqui de frente à igreja evangélica, né? Assembleia de Deus, Ministério Convenção Abre Lima Aqui, pessoal, durante o final de semana Mais precisamente no domingo, acontece a feirinha, tá certo? Se você for aqui direto, você vai chegar à igreja do Santo Antônio, tá bom? Logo aqui nessa rua tem outros mercados Brevemente a gente vai fazer um vídeo aí da feirinha, tá certo? Na verdade, no meu ponto de vista, não é mais feirinha, né? É feira mesmo, porque isso aqui no final de semana, no domingo Fica lotado aqui de barracas De pessoas que fazem comércio E também, do outro lado também, dessas casas, desse comércio Vamos seguir aqui Essa praça foi reformada já faz alguns anos, tá certo? Observe aqui todos os detalhes aqui desse lugar Vamos seguir aqui, que eu vou contar um pouco mais das histórias aqui desse lugar Bem, pessoal, se você seguir aqui em frente por essa avenida Você vai pra Lagoa do Milho, Sítio Joá, Sítio dos Remédios, Alegre Olha como tá a nossa cidade Deixa eu dar outro giro aqui pra vocês O pessoal tá ali se amparando aqui nessa chuva Manhã de terça-feira com muita chuva em bezerros E essa chuva não para Pessoal, deixa eu falar algo interessante aqui da minha infância Essa panificadora aí, ó No local dessa panificadora Antigamente funcionava o bar de seu Zé Tentino O falecido Zé Tentino Ficava bem aqui Muito diferente dos dias atuais Desse bar até a uma padaria A outra padaria que tem logo ali na frente Isso aqui há 30 anos atrás praticamente não existia, pessoal Porque no local dessas casas aqui, dessas ruas Funcionava antes Era como se fosse um ara, entendeu? Era tipo um ara onde tinha várias baias Onde se cuidava de animais Principalmente cavalo Tinha muita plantação de agaroba Eu já trabalhei aqui na minha infância Eu tinha acho que uns 10 anos, 12 anos Trabalhei alguns dias aqui nesse lugar Antigamente colhendo agaroba Carregando capim Fazendo festa de capim Nada existia dessas ruas Até lá no final dessa rua Era tudo tipo um ara E tinha corrida, pessoal Tinha corrida, tá certo? Tinha corrida de cavalo Tinha cavalhada, se eu não me engano Deixa eu continuar seguindo aqui Você que tá chegando aqui agora pela primeira vez Seja bem-vindo, seja bem-vinda Muito obrigado por vocês estarem aqui Antigamente era um açude Tinha muito peixe Tinha muito peixe nesse açude Servia pra fazer irrigação do capim, da vagem Deixa eu dar um giro aqui Deixa eu dar um giro aqui Essa aqui também é recente Essa rua Na verdade não é tão recente, né? Olha ali, pessoal Logo aqui tem uma descida E antigamente nada disso aqui Existia Essas casas Até essa padaria Santo Antônio Tá bom? Tudo isso aqui Na minha frente aqui Não existia Apenas um aras E tinha várias baias Aquela pessoa que podia pagar Pra uma pessoa cuidar do animal Chegava aqui E ficava nos cuidados aí Do rapaz que cuidava do animal Esse mercadinho aqui, pessoal Mercadinho Alegria Antigamente funcionava Um bar também Era bastante movimentado esse bar aqui O cidadão Me parece que ele já é falecido Essa panificadora aqui Santo Antônio Ela é muito antiga Muito antiga mesmo Só tinha praticamente Nessa ponta aqui de rua Apenas esse prédio aqui Logo ali atrás Não existia nada E justamente no final Dessa rua aqui Era onde ficava O paredão do açude Desse espaço Tá vendo, gente? Como mudou, né? Pois é E a gente Estamos aqui fazendo esse registro Peço beijar a vocês Que nos acompanhem Fiquem conosco até o final Nós vamos até o Carique Logo ali na frente Tem algo muito interessante Que eu queria mostrar pra vocês Algo também da infância De muitas pessoas Você tá gostando do vídeo? Deixa seu like Compartilhe também esse vídeo Nas suas redes sociais Muita chuva aqui em Bezerros Faz tempo que não para de chover Tá certo? Faz tempo que não para de chover Aqui em Bezerros E principalmente aqui no estado de Pernambuco Deixa eu seguir aqui Esse lugar aqui, pessoal Traz alguma recordação pra vocês Olha, antes de mostrar Aqui tem uma subestação da Compesa Foi colocada aqui pra levar água Para as partes mais altas da cidade Esse prédio aqui, gente Traz alguma recordação pra você Alguém sabe o que funcionava antes aqui? Aqui é a Secretaria de Serviços Públicos Aqui do município Onde fica a Guarda Municipal Defesa Civil O pessoal do trânsito também Deixa eu me afastar um pouco Pra ver se alguém recorda O que funcionava aqui antes Eu acho que muita gente não sabe Pessoal, aqui antigamente Funcionava o matadouro municipal Tá certo? O matadouro público municipal Ficava aqui Deixa eu seguir mais adiante Ainda tem registros ali Do piso da época Aí antigamente, pessoal Aqui tinha É Algumas paredes bem grossas aqui Pra evitar que o animal É Fugisse Como eu encostava logo aqui Os animais eram desembarcados Eu já entrei aí dentro já Olha Isso aqui, pessoal Isso aqui faz tempo Era mais ou menos aqui, ó Que ficava Uma parede Pra proteção Aqui tinha umas cercas Porteiras também Pra Proteger os animais E tinha um corredor Que levava Lá Pra dentro Onde ficava o local Pra O abatimento dos animais Já teve registro De De muitos animais Alguns, na verdade, né Fugirem daqui E o pessoal ficava Tudo amedrontado Na época de infância, pessoal Eu já vim pra cá Principalmente Pra pedir carne É Pois é Já vim muitas vezes Pra cá Pra pedir carne Eu Não tive uma infância Tão farta Como Muitas crianças Teve Na época Mas Eu era pequeno Vinha pra cá E pedia carne Lá dentro Pedaço de carne E às vezes Ganhava um pedaço De De bucho De tripa Essas coisas Aí eu era pequeno Recebia um pedaço Pequeno Não dava pra levar pra casa Aproveitava Lavava ali mesmo E pedia um pouco De sal E assava E comia Mas mesmo Era um pouco mais velho Ele É três anos mais velho E fazia algum serviço E ganhava Pedaço de carne Pedaço de De bucho De tripa Sangue Levava pra casa E ajudava pra fazer a mistura Tá aí Antigo matadouro Do município de Bezerros Bem ao lado aqui Pessoal Tem um acesso Que dá Pra o caíque Tá bom O caíque fica logo ali atrás Isso aqui é uma parte Do acesso da creche Deixa eu dar um giro aqui Mostrar um pouco Dessa entrada Aqui ficava A moradia Do meu cunhado Com a minha irmã Seu Luizinho Já faz bastante tempo Que ele chegou a falecer Morador de muitos anos aqui Quando ele veio pra cá Ainda nem existia O caíque O caíque Pra quem não sabe Foi construído Na época do Presidente Fernando Collo de Mello Tá bom Fernando Collo de Mello Deixa eu continuar Seguindo aqui A gente vai Até a entrada Principal Do caíque Vocês estão gostando Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Gente Muito bom ter vocês Aqui junto com a gente Manhã de muita chuva Aqui em Bezerros Canal Viagem Passa nos comentários Tá certo Olha aí Logo ali na minha frente Tem uma fábrica de doce Bastante conhecida Aqui na cidade Deixa eu continuar Seguindo aqui As nossas bezerrenses Conterrâneos Muito obrigado por estar aqui Assistindo a mais Esse vídeo Tá gostando Compartilhe com seus amigos Com seus familiares Com pessoas que já moraram Aqui em Bezerros E estão morando Em outro estado Ou em outra cidade Deixa aqui nos comentários De onde vocês estão Nos assistindo Agora pessoal Quem daqui da região Da área Aqui do bairro Não conhece Essa casa Pois é Tá um pouco Reformada Mas aqui ainda reside Agenô do Leite Inclusive ele tá ali O Agenô Tradição aqui Vender leite Aqui No bairro Tá aí Graças a Deus Tá firme e forte Aqui ao lado Onde fica Pires Pires mora Logo aqui Ele tá logo ali Passando o jogo Ele tá mais magro Viu Quem lembra de Pires Mais gordinho Hoje Ele tá mais magro Dedezuzú Tá ali Opa Tudo bom Olha aí É o Pires Né Olha aí O nosso amigo também Dedezuzú Tá o pessoal ali Curtindo ali Um joguinho Deixa eu seguir aqui Olha aí Pessoal O Pires Tá um pouco Mais magro Quem lembra Quem lembra dele Um pouco gordo Tá bem diferente Ele Olha Vamos seguir Mais adiante Pessoal Ah No século passado Podemos dizer assim É Esse enorme Galpão aqui Ele vai de um Quarteirão Ao outro É Servia de depósito De bebida E também de algodão Tá certo Servia de depósito Castanha também E parece que Arroz Era tipo um Depósito Pra distribuição Não me recordo Muito É Do seu funcionamento E A respeito do Proprietário também Eu não recordo Mas é enorme Muitos falam que É O proprietário Desse armazém aqui Ele mora em Caruaru Se alguém Souber de alguma Informação É Comenta aqui embaixo Tá certo É enorme isso aqui Vai De um Quarteirão Ao outro Pessoal Deixa eu fazer Esse registro Aqui É Nessa construção Antiga aqui Nessa construção Aqui pessoal Antigamente Tem uma casa Que era do meu pai Essa frente aqui Todinha do Caique Pertencia a ele Na época era O prefeito Amaro Rufino E quando veio Esse projeto Do SEMAIC Que também é conhecido Como Caique aqui Na época em que Fernando Collor Era presidente Então Foi feito um acordo Aí entre o presidente E meu pai E foi construído Aqui o Caique Tá certo Vamos dar um giro aqui Seguindo Até mais adiante Deixa eu falar um pouco Mais pra vocês É Onde tá aquelas duas pessoas Ali na frente Até Essa construção Aqui recente Antigamente Tinha um terreno Logo aqui atrás Era um sítio Isso há aproximadamente Trinta anos Trinta e cinco anos Atrás Foi vendido E lotearam Alguns pedaços De terra E pronto Construíram o casa Bem pessoal Esse foi mais um vídeo Aqui do canal Viagem com o GB Hoje Estivemos aqui No bairro Santo Antônio Mostrando um pouco Da sua história Se você gostou Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Sua participação É muito importante Aqui pra nós Tá certo Se você já morou aqui Conta aqui pra gente Se você nasceu aqui em Bezerros Tá morando em outro estado Em outro município Deixa aqui embaixo Nos comentários Se você conhece alguém Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nos seus grupos Nas suas redes sociais Compartilha o máximo Com pessoas Que já moraram aqui Que com certeza Vai matar aquela saudade Tá bom Canal Viagem com o GB Mais uma vez Na cidade de Bezerros Contando um pouco Da história Dessa vez Estivemos aqui No país de Santo Antônio Nessa manhã De muita chuva Forte abraço Para todos vocês Fiquem com Deus Até a próxima Valeu Tchau